Defensor Público Albino de Jesus Pereira Atol Lamentação Ne relaciona a equipa conjunta Serviço Informação Polícia e Equipa Batilão Ordem Pública BOP no Comando Operação Especial Rússia e Companhia Delta, Há o capturação Baman e Ida, o Inicial NM, também desconfia no dar autor principal, Bacazo Homensidio Hasoro Elidio Paseco, Romuizés Pereira Coltete e Jatatiri, Município Ainaru e Haloron Ruanulu, Resen Lima, Fulano Dezembro, Tinandri Humrua, Ruanulu. Além do Defensor, incluindo a família NM, nós lamento também o processo de capturação polícia nele, a autoridade de segurança será, lá atua o despacho rumo do Tribunal Distrital do Suai. Hoje, o Defensor Público Suai já mudou com a família será, atua na case da Polícia Nacional de Serviço de Investigação Criminal, atua o processo de investigação, a membro da Polícia, não é que envolve a atuação, não é? Nós usamos a Polícia, atua o que se falam em mané, o Inicial NM, não é que a Polícia captura uma. Em princípio, a família é da Defensor Police, se eu atua o aditamento que estiver nos criatou, a capturação, a sua criatou, a sua criatou, então a Defensor Police deve ser. Quando a família é, a capturação, a segunda-feira de segurança, a judiciência de Audembro, Então, a gente acompanha a minha família e o tribunal confirmou que a gente despise o rumo quando a captura se derrubou. Então, a gente acompanha a minha família e a minha família e a minha família e a minha família e a minha família. Então, a gente acompanha a minha família e a minha família e a minha família. Então, a gente acompanha a minha família e a minha família e a minha família e a minha família e a minha família. Então, a gente acompanha a minha família e a minha família e a minha família e a minha família. Então, a gente acompanha a minha família e a minha família e a minha família. Então, a gente acompanha a minha família e a minha família e a minha família. Então, a gente acompanha a minha família e a minha família.